Bom dia, bom dia! Hoje é dia 23, é isso? De fevereiro? Quarta-feira, dia 139 da nossa viagem. Vamos finalmente conseguir sair daqui de Comodoro Rivadavia. Hoje vai, arrumamos tudo. Falta só alinhamento e balanceamento, mas nós não vamos fazer agora, vamos deixar um pouco mais pra frente. Vamos pra Puerto Deseado, certo? Certo, Puerto Deseado é uma cidade que fica a mais ou menos umas 4 horas daqui. Então a gente vai tomar agora o nosso café da manhã e depois já partir o Puerto Deseado. E aí E aí E aí E aí E nós acabamos de sair da província de Chubut então e entramos na província de Santa Cruz. Olha esse lugar que a gente parou pra tirar foto, olha esse lugar, meu deus do céu, cara. Que lugar maravilhoso, maravilhoso. Não sei se dá pra ver direito na câmera o quão bonito é. É um lugar imenso, 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 umas montanhas lindas, cara. Tudo de terra, olha, na beira do mar. Tem duas pessoas nadando lá embaixo, com certeza não dá pra ver, mas enfim, show de bola. Então mais uma província concluída na Argentina, Chubut. A gente ainda vai voltar nela do outro lado. E entramos em Santa Cruz. Mais uma. Passamos pela polícia. Eles pediram pra nós o nosso comprovante de vacinação. Então a gente teve que apresentar. Mas foi tudo muito tranquilo. Eles olharam, deram boa viagem, foram muito simpáticos. E agora partiu Santa Cruz. É isso aí. E um parênteses sobre a polícia. Que, de novo, a gente sempre ouve um negócio que eles pedem propina no Brasil. Eles falam que é difícil viajar na Argentina, tem que deixar um dinheiro reservado pra propina. Mais uma vez, nós fomos parados. Os policiais foram super educados e super simpáticos. Nada nem de longe de pedir propina, nada disso. Pelo contrário, muito gente fina, muito legais eles foram. A gente tem que deixar um negócio que eles pedem propina. A gente tem que deixar um negócio que eles pedem propina. Então a gente parou aqui no meio da Rota 3, passando a Caleta Olivia, tem uma entradinha. Não tem sinalização nem nada. E tem muitos lobos marinhos na praia, né, Bru? É isso aí. Vamos lá ver, dá um conférito. Tem até uma outra família ali de olho também, eu acho. Mas a gente quer chegar mais pertinho pra fazer umas fotos legais. Uh, que legal. Olha, gente. Tamo muito perto. Ele tá aqui, ó. E a gente aqui, eu não sei se ele não tá muito contente, mas a gente chegou meio perto e ele começou a uivar, né? Uivar. Ah, fazer esse negócio com a boca aí. É macho, né, Isabel, que a gente aprendeu, isso é um macho, né? Que tem a juba em volta ali, ele tem o pescoço largo. Ó. Olha que legal o tamanho do bicho, né? Caraca. Será que a gente consegue chegar mais perto? Olha os outros ali atrás, imensos. Tô com medo de ir mais pra frente. Essa é uma cagona, né? Acho que não pode, né? Esse que é o problema. Tem placa falando que não pode chegar muito perto, então também a gente não quer... Se respeitar, mas, ó. Tem vários correndo pro mar ali, ó. Vários. Ó, esse tá indo pro mar. Se ele for pro mar, aí a gente vai mais pra lá, né? Olha o tamanho dele, que belo. Tem vários nadando. Então viemos pelo outro lado aqui da reserva, tem até esse muro, ó. Que lindo. Uma reserva municipal. Coisa mais linda. E os lobos tão ali, ó. A gente foi pro outro lado, e agora a gente tá tentando vir pra esse lado. Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto lá. Gente, é uma loberia imensa. Com muitos lobos. Muitos, muitos. E a gente tá muito perto. Olha aqui. Olha aqui. Meu Deus. Olha. Cara, eu nunca vi tão de perto. Daqui a gente não pode passar. E tamo aqui do ladinho. Nossa, gente. Sensacional. Vamos fazer umas fotos e partir. Deixar esses bichinhos viverem a vida aqui, tranquilinhos. E aí, qual a sensação de uma loberia no meio do caminho? Sensacional. Chegar pertinho, né? Muito bom, né? Meu, já viam tantas vezes, estão quase acostumados com esses bichos, né? Que tem muito aqui na Patagônia, em todo lugar tem, cara. E eles são super imponentes. Eu nunca cheguei tão perto. Dessa vez a gente tava, sei lá, 30 passos deles. Nem isso, né? É, achei por aí. Nossa, que emoção, gente. Agora vamos voltar pra Kombi. E seguir pra Puerto Desado. E é uma coisa curiosa que a Keka comentou. Eu não tinha reparado, mas aqui eles não tão fazendo barulho, né? Não, não tão cantando. Em todos os outros lugares que a gente viu, eles ficam fazendo bastante barulho. Aqueles estavam quietos, né? Todos meio deitados ali, tomando um sol de buenas. É, eles não estavam meio que conversando. Nas outras loberias que a gente foi, a gente escuta o barulho deles de longe. E às vezes você vê eles meio brincando ou brigando, sei lá o que que é, mas fazendo bastante barulho um com o outro, assim, né? Aqui estavam todos mais quietinhos, não tinha nenhum barulho. É. Os únicos barulhos que se escutava aqui eram das aves, né? É, tem bastante ave aqui. E ave com filhotes. Então, se você chegar muito perto lá, elas começam a atacar. Então, se você chegaram a atacar, né? Chegamos então em Puerto Deseado e o primeiro lugar que a gente vem para variar, o mercado. Sempre no mercado, a gente vai ver se tem a ração do Clínio, que ele gosta e você fica. Vamos comprar também alguma coisa para almoçar, que já são 3h20 da tarde, a gente não almoçou. E é isso, depois procurar um lugar para ficar e já dar uma planejada, dar uma lida sobre a cidade, ver o que tem para fazer para a gente poder passear amanhã. E é isso aí, vamos lá para o mercado. Bora fazer as compras então, shopping de viajante né. Já diria o Matias. É, já diria o Matias. Bora no shopping de viajante então e depois a gente conhece um pouco a cidade e encontra um ponto para a gente se estabelecer. Passamos então o primeiro ponto de parada aqui em Puerto Deseado. Estamos do lado do Porto aqui ó. Não sei se é Porto ou algum terminal de carga do Porto. Enfim. E olha desse lado a vista que estamos. É um lugar lindo cara, lindo, lindo, lindo. Enrique tinha aqui, tem tipo um estacionamento, tem uma galera parada aí, tem um pessoal na praia ali com uma rede. Não sei se está fazendo alguma coisa de pesquisa, uma pessoa com uniforme de trabalho lá. E é um lugar muito bonito, não sei se dá para ver na câmera aí. Mas tem tipo um monte de patinho aqui, tipo cisne do mar. Muito estranho, nunca tínhamos visto isso. Mas é um lugar muito lindo mesmo. Vamos almoçar por aqui então. Almoçar e depois a gente vê se a gente vai para outro lugar, se a gente dorme por aqui mesmo. Vamos dar uma passeada. A gente viu que a cidade é mais bonitinha assim, o centrinho lá, tem uma praça central bonita. Não sei se hoje a gente fica aqui, já termina de resolver, a gente está subindo o vídeo e tal. E amanhã a gente guarda o dia todo para dar uma passeada, conhecer a cidade. Então vamos ver ainda, mas vamos fazer esse almoço gente, que já são 4 e 15 da tarde e eu estou assim morrendo de fome. Eu também, só para variar eu estou com fome, eu tenho fome 24 horas por dia, mas agora estou com bastante fome mesmo. E bora comer, depois a gente procura um lugar. Tem sinal de celular? Está subindo o vídeo bem aí ou médio? O meu está bem médio. O vídeo ali está em 62%. Vê aí, confere, se tiver um sinal ruim capaz que a gente mude depois. Não sei até que está bom. Tá bom? Então a gente deve ficar por aqui, vamos almoçar e depois a gente volta. Então hoje o almoço está sendo feito pelo Bruno, o cardápio vai ser macarrão com molhinho de filhazinhos de carne, com creme de leite e tal. Que a gente já comeu uma vez, a gente vai tentar reproduzir. E eu quero deixar registrado aqui que ele falou que vai dividir a louça comigo. Né Bruno? Vou, é sempre divido. Porque você está fazendo o que agora? Usando quantas coisas para fazer o seu macarrão? Calma, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Bruno, ele está usando aproximadamente 8 utensílios diferentes para fazer um macarrão. Mentira, mentira. E tudo bem, né? Mas aí para quem sobra a louça inteira sempre? Para mim. Então eu quero registrar isso em vídeo para todo mundo aqui ficar sabendo qual é a do cozinheiro aqui. Né Bruno? Mentira. Está prometido? Prometido. Não, lógico. Isso sim, não tem problema. Eu faço o almoço e eu lavo junto com você. Almoço pronto então. Um macarrãozinho com carne. Deixa eu mostrar o da queca aqui, que o meu está no sol e ele está difícil. Enfim. Veio um cara aqui, o Raul, agora. Muito gente fina, um senhor. Que está montando uma camper também. E ele adora o Brasil e tal. Falou que a esposa dele é apaixonada pelo Brasil. E ele deu umas dicas para a gente daqui. Ele não é daqui, mas morou 30 anos aqui. E ele quer viajar também e tal. Quer fazer uma viagem longa igual a gente. E veio conversar, ele deu várias dicas para a gente. Depois vamos procurar o lugar que ele falou. Que ele falou, olha, esse lugar que vocês estão aqui, o problema é que é meio feio, né? Ele falou que é seguro, mas ele disse que era meio feio. Olha o lugar que nós estamos, que é meio feio. É isso aí. Quando você está acostumado com o negócio é outra coisa. Mas ele disse que tem uma rua para cá. Que é tipo uns 20 km daqui. Que ele falou que é muito mais bonito. E ele falou que é super seguro. A galera acampa lá. Falou para a gente ir para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui no lugar que a gente vai dormir hoje. Indicado pelo seu Raul que é morador aqui. A gente conheceu ele ali onde a gente almoçou. E aqui é o Camino Costeiro que eles conhecem aqui. E arrisco dizer que a gente vai ter um dos quintais mais bonitos da viagem até agora. O que você acha? Nossa. Lindo, né? Sem palavras. Olha, me deixou sem palavras aquele lugar no Uruguai do lado do Casa Pueblo ali em... É, realmente. Como que chamava? Punta Bajena? Punta Bajena. Mas aqui, gente, é... Meu Deus do céu, lindo também. É uma coisa assim... Aqui é tipo lá, só que é mais selvagem, né? Assim... Exatamente. É totalmente selvagem. Você se sente tipo na Patagônia mesmo. É. Só que num lugar espetacular. Sem... Sem palavras. E nós temos que aproveitar o dia, que segundo o seu Raul, aqui em Puerto de Ceado é muito difícil fazer um clima desse. Que é não muito frio, assim, tá frio pra gente, mas não tá um absurdo. E tá ventando pouco. Ele falou que geralmente aqui venta demais. Olha o lugar, então, que nós vamos dormir hoje. E olha onde nós vamos ver o pôr do sol. Cara, nós estamos no cume de uma montanha aqui. E só tem a gente, cara. Só tem a gente. Ele falou que bastante gente acampa por aqui. Então, nessa... Nessa ruta aqui, que passa aqui na estrada, Tem várias saídinhas. Tem gente pescando. Tem carro em várias delas. A gente pegou uma pra nós aqui. E o lugar é muito lindo, cara. Muito lindo. Nós estamos em cima da montanha. Com o mar aqui passando. Meu... Inacreditável. Inacreditável. Um lugar maravilhoso. Esse é nosso quintal de hoje, então. Bom... E o dia tá terminando por aqui. Por incrível que pareça, a gente esqueceu de gravar o pôr do sol. Aqui pro YouTube. A gente gravou pro Instagram. Tirou umas fotos. Curtiu bastante. Isso que é o principal. Olhamos bem. Aproveitamos. Isso que pra nós é o principal. Lógico. Sem dúvida. E esse lugar é impecável. Maravilhoso. Um dos lugares mais bonitos que a gente ficou até agora. Né? Já arrumamos tudo. Lindo. E o melhor, gente, que aqui é inóspito. Então, vocês só escutam o barulho dos animais. A gente fica escutando as aves. Que tem muita ave ali do outro lado, assim, do rio, do mar. E a gente escuta barulho de lobos marinhos. A gente até pegou o binóculo, tentou ver. Mas a gente não conseguiu ver da onde que eles vêm, assim. Mas a gente escuta o barulho deles. É lindo. É uma delícia. Tá aqui. Tá em contato 100% com a natureza. É muito legal. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Com certeza. Vamos ficando por aqui, pessoal. Amanhã tem mais. Boa noite. Até amanhã. Falou. Boa noite. Até amanhã. Boa noite aí, cara. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.